Camisinha usada por um caramujo, agora é hora do controle sujo. Ai, meu Deus. Meu Deus, começamos, estamos aqui. Meu Deus do céu. O que está acontecendo é que é confuso. A Carol aí. Caralho, velho. E depois vem só uma. Multiplica. Meu Deus. O que é isso? Ela é uma eletra, um poderes... Elétricos. Exatamente. Olha só. Ela ataca aqueles bagulhos que faz... Os caras usam para afinar. Não, é eletra mesmo, a espada é eletra, lembra? Não, aquilo lá não é uma espada, aquilo lá é um... Ah, não sei como é. É do Rafael também. Isso, pode ser. Toma, aquele que ele está segurando não é. Aquele que ele está segurando é um bagulho de afinar. Quando você vai afinar os bagulhos, você bate e ele faz... Ah, tá. Aquele que parece no... Tem... Porra. Som de telefone. Meu Deus. Isso. Isso, 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 isso. Meu, faz muito tempo que eu não vejo um desse, cara. Acho que eu tive um ensino fundamental. Oh, meu Deus. Tomei isso. Papo de quarta série, sei lá. Velho, como que esse bebê... Eu não sei nem escola isso aí, cara. Como que esse bebê fica velho, cara? Como que foda ele vai ser, velho? Ele é o Stewie, cara. Imagina quando o Stewie ficar velho algum dia. Já apareceu no desenho... Ele era um fracassado, né? Sério? É, você não lembra? Não. Não lembro. O episódio que eles viajem no tempo... Eu e o Stewie é tipo um... O que que a gente está falando? Está falando nada. Você não viu esse episódio? Não, não lembro. É muito bom. Eu e o Stewie é tipo um quarentão virgem. Tá ligado? Nossa. Que vivem sozinhos. É muito engraçado. Ele é floxo pra caralho. Não pega ninguém. É só isso, né? Bosta. Toda uma explicação pra lá. É que a graça do filme ligar é as referências, né? É as referências, né? Não, é as referências. Sim, sim. Ah, lembra quando eu estava transando com não sei quem? Ah, aquele dia que não sei quem fez não sei quem corta. Não tem nada a ver com o episódio. Eles falam, ah, é engraçado isso aí. Também a cabeça do Seth MacFarlane deve ser recheada a drogas. De merda, né? Aquele filme que ele lançou, nossa senhora. O Ted? Não, não. O do... O Ted é meia bomba. O do... Ai? Do... O que tem o Liam Neeson lá? Liam Neeson? Ed, faroeste. Não sei quantas maneiras de pegar na pistola. Ah, tá. É... Meu Deus! Eu sei. Eu lembro do nome em inglês, na real. Caiu um bloco de gel no nada. Eu lembro, lembro, lembro. Million Ways to Die in the West. Isso, isso, isso. Só que tem cá Charlize e Trion. Linda, maravilhosa. Ah, mas daí... Ela faz o filme. É, mas... Ela vendeu o filme, na maior. Porque a participação dela é legalzinha. Mas tem uma parte que é legal. Que ele tá, tipo, bebendo dos indígenas lá. E, tipo, ele tem que falar língua e fica falando Mila Kunis, Mila Kunis. Legal. Você pode perceber pela reação... Oh! O que eu tô fazendo? É o especial que você dá, que você perde vida. Não, não é não, Bruno. Aperta aí, B. Uh, meu Deus. DnDevito, Cospidor de Fogo. Meu Deus. Cara, os inimigos estão enchendo o saco. Não, literalmente é um beat'em up clássico. Mas, geralmente, eles variam de inimigo. Esse aqui... Pelo menos muda a cor, tá ligado? Nem muda a cor. É os mesmos inimigos, de verdade. É. Não, mas tem o Sasuke. Tem o Hanzo. É, mudou o nome. Não, uma Hulk de novo, é o Chubacca. Não, o Bioshock aqui não... Big Daddy não tá com nada. Vamo lá. Nossa. Mas o Marvin parece que tá com mais vida, cara. Quem? Marminho. Marminho. DnDevito. DnDevito, é esse mesmo. Ele tá puto, já viu? Ele dá uns jumpzinhos. Gordo, né? Ele parece também o... Meu Deus. Olha, que que é isso? Meu Deus. Oh! Doppel... Doppelganger. Doppelganger. Caraca, que massa. Eu vou morrer, certeza. E eles são uns gordos vestidos de roupa verde, de fundo verde também. Oh, meu Deus, Inglis. Tem um ataque muito mais legal que o meu. Caraca. Dá pra você fazer isso? Sai correndo. Vai, vai, vai. Gangbang, gangbang. Não para, não para, não para, não para. Morreu. Ahn... Barulho do... Que bosta. Vai, sabe fazer? O que? A gente ganhou já. Esse é o chefão, sério. Doppelganger. Nossa, e agora a gente vai pra última fase, velho. Yes! Uh! Mais um joguinho pra zerar. Uh! Uh! Last Stage Storage. Esse é o nome, muito bom. É o último estágio, é o Calisto. Faz o que eu vou dizer lá. Olha só, as paradas no fundo. Aham, eu tô tentando entender o que é aquilo. Não sei, mas sei que isso aqui na frente já repetiu três vezes e a gente não deu nenhum passo. Isso que é economizar, galera. O cenário foi tirado, caracterização. O cara desenhou um terço do cenário, ele tem que repetir três vezes. Meu Deus, cara. Ele só fez o barril e aquele pneu, cara. Ele só vai repetir. Samson. Agora é esse. O cara não tinha o presidente. Samson? Ah, é o Homem das Cavernas. Organo. Ah, não. Organo esqueci. Samson não tinha antes. Ah, Samson não tinha. Não consigo nem ver. Tava fora do mapa também. Não precisa ver. Deve ser igual ao outro. Olha lá. Meu Deus, cara. O Organo é muito chato, cara. Cara, é muito ruim a animação desse... Não, cara. Esse cara andando, velho. Olha que paga. A única animação legal é essa aqui. Perdeu o vidro. Perdeu o vidro. Perdeu o vidro pra caralho. Toma, Urbano. Vambora, vambora, vambora. Toma. Farol do ganho. Você viu o jeito que ela cai? Aham. Safada. Não dá pra gente ir pra frente? Tem que pular. Nossa. Olha o degrau. Não, se você não sabe subir um degrau, cara. Olha o degrau. Você precisa pular. Ó. Tava pelando, velho. É. Mulher, né? Clássico. Começa a perder, né? Mulher apela. Sempre tem discussão. Não dá pra bater no sentimental, senão a gente tá destruindo. Ó. Os ricaços ali. E até lá tá repetido, velho. Que nojo, velho. Tá na mesma tela. Não precisa repetir. Que desenho. Olha lá, velho. É a mesma tela. Que preguiça. Tem 60 mulheres com vestido azul, mais 60 vestido rosa e duas de branco. Não, ele é preguiça. Tá espelhado, tá ligado? É verdade. Ai, toma banho. Que preguiça, mano. Esse cara preguiçou. Tudo que não sabe, cara. Mas é um quadro. Olha só. Oh, meu Deus. Não. Se for o mesmo cara ali... É a mesma mulher, inclusive, dos dois lados. E é o mesmo cara. É o mesmo cara espelhado, velho. Ô, meu. Mas não tem a mulher rosa do outro lado. Ah, é verdade? Oh. Já é uma evolução, cara. Já é uma evolução. Eles espelharam só o cara. Existe. É que eu não tinha espaço dos pixels ali, tá ligado? É. Nossa, velho. É muito... Esse jogo é muito... Muito under, cara. Meu, ele certo custou muito barato. Cara, é? Eles queriam ganhar dinheiro mesmo. Eu não sabia disso. Quando eu era mais novo, eu não prestava essas coisas, tá ligado? Mas também só fica chato depois, né? Ah, né? Olha lá. Agora mudou de cor, ó. Mudou a cor do vestido. E eu tomei no cor. Fog de novo? Meu, repetir chefão... É sacanagem. Ah, mas é que é a última fase, né? Deve ser... Não sei, mas eu com B aqui... Meu, nervozei. É, pior que a gente enfrentou dois vezes o mesmo... Três vezes o mesmo chefão, né? Sim. Que foi o... O Stronson lá? É, o Shitstorm. É, o Shitstorm. Shitstorm. Não! É você? Fodeu. É você? Ai, Brasil. Vai que é fácil, vai que é fácil. Vai que a gente vai ganhar um crédito se você ganha dele. Vai. Vai acabar o jogo, né? Vai, vai. Não, não. Não deve ser ele o chefão final. Não sei. Se for ele o chefão final, esse jogo é muito vagabundo. Mata ele. Não, não acabou, viu? Não, não acabou. Vai. Vai, vai, Luiz. Confia. Eu confio em você, Luiz. Você é igual a esse sprite desse personagem, velho. Quase igual. Verdade. Meu Deus do céu, que vagabundo. Aparece, Skip. Eu sei que tu morreu. Ele tá lá. Deus vai me ver! Eu volto? Não. Eu não volto. E o chefão agora? Por essa sala? Meu Deus! Caraca! É o Zangif muito bolado. Cara, parece um guri. Nossa! Meu Deus. Ele transformou. E olha aquela linha reta. Meu! Já eu furi. Shumoside. Skumoside. 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 Ele voa, meu Deus. Caraca! Ele me congelou e eu morri. Que isso, mano? Ai, eu tinha mais uma vida. Vai, 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 vai. Eu não sei o que fazer, cara. Ataca ele, velho! O que isso tá... Mas como é que eu vou escapar essa porra ali, cara? Ataca ele. Ele toma dano. Vai, vai, vai. Vai que tá no easy. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Luiz. Vai! Pegou, pegou. Pegou a manha. Combo! Vai! 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 Bugou o pixel. Bugou o pixel. Ah, não! Não! Morri. Ah, mano! Taca! Não acredito, velho! Ah? Ah, para! É pra botar o nome. Ah, tá. Ah, para! F... Não dá pra botar. F, U... Tem porta B? É B. V... F, U... Cadê U, caraca? U... Cadê? Aqui. Fuck. Porra, que merda! Não! Mais um jogo que a gente não consegue chegar no último chefão, velho. Não, a gente chegou no último chefão. E você quase ganhou ainda, velho! Caraca! Caraca! Caraca, velho! Caraca, moleque! Caraca, moleque! Idi... Que? Beleza, parei. Olha lá, é ele, ó. Ah, ele mesmo. Será que ele ia se transformar? Bem... Ele tinha uma cara de Frieza, assim, né? É... Que ia tomar a versão final. Mas esse foi o Capitão Comando? Que eu não conhecia e quase buguei no final. E eu não sabia que era tão vagabundo, assim, esse jogo, cara. Os spread. Eu gosto demais desse jogo. Tu viu que repetiu três vezes o cara desse spread? Caraca, eu não sabia que esse jogo era tão vagabundo. E a gente quase zerou. Já vale, né? Quase zerar. Tá valendo. Chegou no chefão final. Acho que vai ser o mote desse canal. Vai ser quase zerar. Quase zerou. É o segundo jogo que a gente quase zera. Sim. Mas... Né? É, isso aí. É isso aí. Tchau, tudo de bom. Um abraço. E olha lá. Que bonito. Vai ser as informações. Idade. Não se sabe. 21 OC. 200... 2 metros e 10. 45 quilos. 2 metros e 10. Porra. Realmente, é uma múmia. É uma múmia e... Faz sentido. Faz sentido. Vamos ver. Vai aparecer os outros. Vamos ver. Demora. Demora. É o Capitão Comando aí. Olha só. E ninguém escolheu ele pra falar. É porque ele só é legal no Marvel vs. Capcom. Ele solta fogo e a gente não escolheu ele. Não, mas é o poder especial dele. Ele não perdeu vida. Não? Não. Ó. Que covardãozinho. Não. Vai, mostra. Ae. Agora perdeu vida. Esse é o poder que tem no Marvel vs. Capcom. Vamos ver a altura dele. 26 anos. 1,832. 1,832 quilos. 1,832 quilos. Americano. Raça americana. Tem até água. Raça americana. Sangue. Raça americana. Raça americana. Não é humano. Não. Ele é americano a raça dele. É tipo um cachorro. O ninja. Vamos ver o Ginzo. Facas Ginzo. Olha aí. As padrinhas de certeza que é maior. Vamos ver. Ó. Altos combo. Ele jogou o cara na faca do outro. Muito louco. Passa mais um. Passa piroca aí. Meu. Passou a lambida na galera não. Olha só. Ó. Viu? Ele espera. Tem padrão. Olha isso. Ó. E mandou o especial ainda para gravar. Estileira fodida. Moleque gigante. Ó. Tóquio. 28, 1,79. 60 quilos. Raça japonês também. Agora. Agora. Onde você nasceu é a sua raça galera. Que legal. Viu? Como esse jogo ensina as pessoas. Viu? Porra. Capitão comando. A frente do seu tempo. O baby. Agora. Onde você nasce é a sua raça. Você nasceu no Brasil. Você é a raça brasileira. Entendeu? Vamos ver o bebê. Vamos ver. Ah cara. Será que vai ser raça bebê? Se for. Nossa. Little human. Eu acho que vai ser. E eu fiquei decepcionado também, esqueci de falar. A gente passou por uma fase que tem já dinossauros. Você vai falar jacaré. Sim. E a gente não enfrentou nenhum dinossauro. É verdade. Cinquenta e sete centímetros. Americano. 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 Nove quilos. Idade. Dois. Tipo sanguíneo. Um bebê gênio. Que. Eu não consegui ler o resto. Foda-se. Italiano vai tomar no cu e o fuck. E é isso aí. Isso aí. Acabou. A sua raça é onde você nasce. É isso que a gente aprendeu hoje. É. Não leve isso pra vida. Por favor. Não responda isso pra ninguém. Claro que leve. Claro que leve. Quando alguém perguntar. Qual é a sua raça? Eu sou da raça brasileira. Tchau. Tchau.